Você sabe, quando eu vejo assim, quando a gente senta aqui no nosso banco aqui, nordestino assim e tal, eu sempre tenho que contar um causinho, né, que tem a ver com esse negócio de nordestino e tal, né? Eu estava me lembrando, vendo aqui, estava me lembrando de um causo que Aldemar Paiva, o grande Aldemar Paiva lá de Recife, de Olinda, o grande escritor, o grande poeta, às vezes quando declamo poemas dele aqui, de vez em quando eu gosto de lembrar dele, até uma questão de saudade dele, um abraço a Aldemar Paiva, grande poeta do Recife, de Olinda, um grande beijo para vocês daqui de São Paulo, Aldemar Paiva. Mas ele contou, ele conta muito bem o caos e no meu programa ele contou esse caos, um coronelzão com a mulher dele, coronelzão assim, de quase 80 anos, mais ou menos que nem eu assim, visitando uma feira de gado, né, de gado, zebu, gado não sei o quê, e só o macho, o reprodutor principal. E ele, cara, eu quis ter no branco assim, ele de braço dado com a esposa dele, visitando os lugares que tinham os bois lá, né, os touros. Chegou no primeiro ali, tinha um caboclo que falava bem dos touros, falava da qualidade, tal, né. Ô, coronel, ó, entra esse coronel, pra você ver esse tour aqui, esse tour aqui é zebu, coronel esse tour aqui, ele cobre duas vezes por dia, é, ele cobre a vaca duas vezes por dia. Aí o coronel, o coronel, ah, é, e a mulher, ele falou, tá vendo, tá vendo, ele foi e pigarreou, né, pigarreou e disse, sim senhor, sim senhor, sim senhor, e foi andando, muito obrigado, sim senhor, e foi embora. Foi outro lugar que tinha outro, outro touro, tinha lá um touro, gérsei. Ô, coronel, foi bom o senhor aparecer, esse aqui é um gérsei, isso aqui, ó, ele cobre cinco vezes por dia. A mulher tá vendo, tá vendo. E aí, obrigado, obrigado, sim senhor, sim senhor, vamos, boa andar, e foi indo, e foi indo, e chegava lá no lugar que ele chegava, coronel, esse touro aqui é não sei o que ele cobre cinco vacas. E aí, a mulher, tá vendo, ele já tá aqui, não aguenta mais a mulher, né. Aí, de repente, chegou lá, coronel esse touro aqui, é um touro que ele, ele cobre cinco vezes por dia, né. Quando a mulher ia falar, tá vendo, ele falou assim, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Aí, me diga uma coisa, cidadão, é sempre com a mesma vaca. Aí, o, não, aí o cabuflo, não, claro que não, ele falou, tá vendo. Então, porque...